O que é isso? Vai! Vai, vai! Pega a sua, Pernal! Sentir ele! Sentir ele! Passa ele! Vai, Pernal! Vai, Pernal! Vai! Vai, Pernal! Vai, Pernal! Vai, Pernal! Vai, Pernal! Já senti a posição. Vai! Vai, Pernal! 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 Corará! Os Timbaladinhos! Os Timbaladinhos! Os Timbaladinhos! Os Timbaladinhos! Os Timbaladinhos! rir with a verdadeira A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.